Pessoal, hoje tá trazendo pra vocês aí mais uma notícia, né? Dessa vez o Marinho falou aí sobre uma homenagem que o MC Kevin fez pra ele, beleza? A gente vai tá trazendo isso aí pra vocês daquela forma, da melhor forma, agora. Então já vem comigo, vamos trazer esse videozão pra vocês aí. Eu sempre falo antes de começar com o vídeo, se quiser divulgar com a gente e tudo mais, chama a gente no e-mail, marcos.com, e é isso. Demorou? Vamos começar com o vídeo. Antes aí, já vamos deixar passar o vídeo pra vocês, a gente comenta sobre isso depois. O Acriano diz aqui, ó, salve família. Marinho, fala daquela vez que você bateu a cabeça no jogo do Vitória e você esqueceu que fez um gol de pênalti. Mano, olha só, olha só, só que eu vou responder, eu vou responder, só que peraí, eu bati a cabeça tem algo... Hoje eu lembro, tá ligado? Porque eu vi, mas ele falou que foi de pênalti. Talvez também ele bateu a cabeça, que não foi de pênalti, pai, tá ligado? Não foi de pênalti. Ivete, teve o lance do... Esse, na verdade, foi o pênalti que aconteceu. Fugiu contra o Cruzeiro, no Mineirão, eu pelo Vitória... Nossa, eu fiz uma jogada, entrei na área. Quando eu cheguei na área, passei pelo marcador, tomei uma... Pegou isso aqui, velho, bem no meio da testa. Nossa. Na hora que bateu, pai, eu caí e já vi a estrelinha. Apaguei. Quando eu apaguei, pai, eu só lembro, depois, beleza, quando eu tô acordando aqui, eu tô vendo aquele negócio andando aqui. Eu falei, mano, será que eu tô voando? Quando eu olhei, eu no carrinho maca já saindo, tá ligado? Aí, ué, aí eu só vejo o doutor aqui, ó. Troca. Troca. Aí eu dentro do campo, fora do campo, louco pra querer jogar, mano. Porque, mano, eu queria jogar o jogo, né? Aí o doutor, troca. Aí eu olhei assim... Troca, não! Vou voltar, eu vou voltar. Aí levantei da maca, voltei pro campo. Sério, eu olhava assim, não enxergava nada, tá ligado? Enxergava nada, mas eu queria voltar pro campo. Aí nisso, beleza, um lance lá, o Vander. Eu acabei de entrar, um meia lá, um do Vitória. Faz um lançamento assim, mano, assim, ó. Entre o zagueiro e o lateral. Aí eu faço aquele facãozinho assim, ó, no meio dos dois e bato de primeira, velho. Quando a bola quicou, eu bati de primeira. Aí o Fábio se esticou, a bola lá no cantinho. Aí eu, pô, saí comemorando pra caramba, tal, tal, tal. Beleza, gol. Aí daqui a pouco eu olho assim pro moleque do meu lado, aí eu... Diego Renan, quanto é que tá o jogo? Ele, dois a um. Eu falei, pra quem? Ele, pros caras. Eu falei, quem faz o gol nosso? Ele, você, cara! Aí, tipo assim... Ah, mano, sério, acabou o jogo, velho. Acabou o jogo. O pessoal mandou eu não descer, tá ligado? Tu não vai descer, tu vai ter que ir pra ambulância. Pra eles te reavaliar novamente. Aí, pô, entrei na ambulância, fiquei lá. Aí, tipo, fiquei tentando lá, né? Você tá bem? Eu tô. Você lembra de tudo? Eu falei, ah, de tudo não lembro não. Aí ela, então, aconteceu isso e isso. Teve um médico, pô, que teve que ir lá num programa, no Globo Esporte, lá no outro dia, pra falar que o que aconteceu comigo foi, tipo assim, eu travei. Tipo, tive uma perda de memória recentezinha, assim, de momento, tá ligado? Mas só que, na hora que eu tava saindo depois do jogo, o cara me perguntou, pô, Marinho, e aí, como é que você voltou pro jogo, você fez o gol e você falou que não lembra? Eu falei, é, na verdade eu fiz o gol, mas eu não lembrava não. Mas eu perguntei ao Diego Renan e ele falou que foi eu que tinha feito o gol, tá ligado? Mas assim, aí, tipo assim, ó, fulano ataca de novo, tá ligado? Que viagem. Não, e tudo acontece comigo, tipo, eu tava no Vitória também, lá no Barradão o jogo. Aí acabou o primeiro tempo, 0x0. Aí a repórter viu pra mim e falou assim, Marinho, o que é que tá faltando pro Vitória balançar a rede? Eu falei, o gol. Mano, tipo assim, mas eu não falei na malda, eu falei, mano, tá faltando o gol, é o que faltava. Aí os caras, ó lá, o mito, o gênio, ataca novamente. Aí eu falei, tá vendo? Não posso falar mais nada, mano. Posso falar mais nada que o nego já, tá ligado? Depois que vira a história, fica mesmo, hein, cara. Aí eu, mano, vou parar pra pensar, tá ligado? Pra não falar alguma coisa e daí virar meme novamente, tá ligado? Aí depois o meme que virou, que foi saudável, foi do minimício. Eu fiz o gol contra o Botafogo lá, aí o cara falou, pô, que golaço. Eu falei, é, mano, esse aí, eu ficava treinando lá no Ceará com o Esclen, o meia lá que tá no Juventude agora. Mano, a gente ficava treinando com os goleiros lá, era só minimício, filho. Eu só botei o aleatório, tá ligado? Eu falei, ah, é o minimício aleatório. Aí pronto, ficou, tá ligado? Mas esse foi bom, tá ligado? Porque em vez de os negros falar sabianão, agora já fala o minimício aleatório. E aí, minimício? Já deu uma melhorada, né? O Kevin mesmo, o Kevin. O Kevin só me chamava de minimício. E aí, minimício? Tô indo aí pra baixada, não sei o quê, tal, tal, tal. Mano, ele me ligou. Eu lembro que do dia que ele me ligou, eu tava concentrado, mano. De noite, era tarde pra caramba, ele me ligou. E aí, minimício? Beleza, beleza, mano. Ei, vou botar o GP aqui, vou botar o GP aqui. Aí, botei o MCGP lá. E, pô, o MCGP Santista, doente também. Assim como o Kevin era também, né? É. Aí, ele falou assim, ó. Vamos gravar uma música pra você. Vamos lá no estúdio, vamos lá no estúdio, GP, tal. Aí, mano, foi lá. Três horas da manhã, ele manda, mano. Pronta. Caralho? Ah, se você quiser botar aqui, mano, um pouquinho. É, o problema é se tá registrado em alguma network, RPM, essas porra. Porque aí vai cair a live se quiser. Já foi lançada, sabe? Não, foi lançada não. Então, pode pôr. Não foi lançada não porque faltou a parte do Kai Black, né, mano? Aham. Então, pode pôr. Mas é só pro GP saber já, o Kai Black também, que quando o Kai Black passar a voz, mano, a gente vai fazer o clipe lá na vila. Maneiro. Entendeu? E assim, homenagem também ao Kevin também, que ele que me presenteou, né, mano? Da hora, da hora. Então, assim, da hora, mano. Dá pra botar aqui? Dá. Dá. Dá pra botar aqui, tá? Dá pra botar aqui. Valeu. Valeu. Não, não vitórias, só vitórias e conquistas. Do nada eu fui parar na China. É, minha vida é só vitórias e conquistas. Voltei pra gaúchinha linda. A camisa do gato. Aquela camisa do ir branco. Depois a camisa branca e preta. Volta pro clube que eu joguei na base. Como homem, mano. Como criança. É, minha vida é só vitórias e conquistas. É, minha vida é só vitórias. Mano, mano. É, minha vida é só vitórias e conquistas. É, minha vida é só vitórias e conquistas. É, minha vida é só vitórias. E falou, ó, vamos gravar o clipe lá, tal, na vila, lá, tal. E daí o GP falou, mano, quando o Kaibeck passar, a gente vai gravar na vila, tá ligado? Pra homenagem pro Kevin também. E tipo assim, mano, e é surreal, tá ligado? Porque quando você escuta algo que é pra você, tá ligado? Assim, como tu começou, da onde tu veio. Mano, arrepia, tá ligado? Tipo assim, arrepia pra caramba, mano. Mano, satispação, os moleque... Fera. Da hora demais, da hora demais. Ficou muito foda a música. Mas é isso, pessoal. Quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam aí, né? O Marinho falou bastante sobre isso lá dentro do Flow Podcast. Então comenta aqui embaixo. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, ative o sininho pra receber as notificações. E é isso. Tamo junto, é nóis. Se quiser jogar com a gente, é uma hora e meia. E até o próximo vídeo.